Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Assim como nos anos anteriores, a principal meta do Botafogo no Paulistão é conquistar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e voltar ao cenário nacional. Passadas seis rodadas, o Pantera segue firme em busca de seu objetivo. Hoje, o Tricolor estaria classificado para o Torneio Nacional, juntamente com o Capivariano. Na edição deste ano do Paulistão, 11 clubes disputam com o Botafogo as duas vagas do Estado de São Paulo na Série D. Além do Tricolor, Ituano, Red Bull e São Bernardo no grupo A, Rio Claro, São Bento e Aldaques no B, Linense e Marília na chave C, a mesma do Botafogo. Além de 15 de Piracicaba, Capivariano e Penapolense no grupo D, não estão em nenhuma divisão do Brasileirão e disputam a vaga com o Pantera. Segundo o regulamento da Federação Paulista de Futebol, as vagas na Série D do Nacional ficarão com os dois melhores clubes citados acima que forem mais longe no estadual, independente do número de pontos que somarem. Música 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 Música